Voltando aqui o ritmo, zerando o Rio, vai aonde, hoje vai ser em Niterói, Costão. Não sei se eu vou emendar outra trilha, então confere aí o vídeo aí. E hoje a gente tem a companhia do Vinicius, do Profissão Aventura, Daniel, RJRJ, aí dia clássico, e o primo do Daniel, Vinicius também. Então, vambora, chega de par, vamos subir logo Costão aqui de Itacoatiara. Partiu! E aqui a trilha do Costão é muito fácil pra você que não tem costume de fazer trilha, né? São mais ou menos de 20 a 40 minutos, dependendo do seu porte físico, da sua disposição. E é o comecinho, a subida, depois vai ter uma parte de pedra, vou mostrar aqui a pouco. Mas você nunca vê, se você quer começar a fazer trilha, cara, ou vai nessa pedra bonita, Costão, Morro da Urca, eu acho que são as que eu me lembro, assim, que são bem mais fáceis. Já gravei um vídeo lá do Morro da Urca, já gravei um vídeo também da Pedra Bonita. Tô gravando agora do Costão, se você mora em Niterói ou aqui na região oceânica, Maricá, essas cidades aqui perto de Niterói, só chegar, vem, pode fazer de chinelo, pode fazer de descalço. Eu tô falando de tênis, que eu acho bem mais fácil, mas a galera ali, ó, chinelinho, tênis, chinelo. Quanto tempo você não faz na trilha aí? Porra, dois anos. Então, olha, dois anos sem fazer trilha de chinelo, o cara ainda vem pra tirar onda, né? Vamos subir logo. E hoje tá bem agradável, a gente tá subindo aqui cedo, né? Nove e meia, só que tá no horário de verão, então é como se fosse o sol de oito e meia. Sempre que você for fazer trilha, lembra do sol, cara. Ali é pedra, é descampado, vai tá fritando ali, com certeza. Passa o protetor solar e aproveita a vista daqui a pouco, vocês vão ver a vista lá de cima, que é muito foda. Recomendo bastante. E eu vou contar uma história também. Antigamente tinha uma Siriema lá em cima. Siriema parece um avestruz. E a primeira vez que eu subi, deve fazer uns 10 anos, eu cheguei lá e falei, caraca, que porra é essa? Parecia um dinossauro com pena, tá ligado? Aí depois eu descobri que era uma Siriema e hoje a Siriema não tá mais lá. E também tem uma galera que dispara na internet várias lendas, né? A gente há pouco tempo atrás falava que tinha uma onça parda andando aqui no parque e era mentira. Confere, vê se a fonte é confiável, né? Ah, eu não vou subir o costão porque tem uma onça. Cara, a maioria das vezes é mentira essas histórias aí. Deve ter cobra aqui, com certeza, na Mata Atlântica. Mas é só tomar cuidado e não... Sei lá, você vai olhar e vai ver a cobra e ela não vai te ficar. Relaxa. Essa aqui é a parte que começa, que é a parte da pedra mesmo. Como eu falei, cara, é só tomar cuidado que não tem risco de cair. O Daniel vai mostrar como é que faz. Olha lá, Daniel. Olha lá, descalço, tranquilo. Moleque solto. Agora sim, a gente chegou no topo. Depois de 20 minutos, 25 minutos de caminhada, bem tranquilo. Estou aqui do lado do pequeno oásis que tem aqui em cima. Se você estiver procurando uma sombra, entra aqui no mato que você vai achar alguma sombra. E hoje o mar está absurdo. Olha só como é que está. Ontem tinha chovido pra caramba. Só que a previsão falou que ia dar sol, a gente acreditou. E a gente veio cedinho. E aí foi recompensado, daqui a pouco vai rolar uma praia também. A gente consegue ver aqui a silhueta das montanhas do Rio de Janeiro, né? O pessoal brinca que a melhor vista do Rio de Janeiro é daqui de Niterói. E tem motivo pra falar isso. Até porque a gente consegue ver Pera da Gávea, a gente consegue ver Dois Irmãos, a gente consegue ver Pão de Açúcar aqui também. Está bem pequeno nessa lente aqui da GoPro. Mas se você vier aqui com a sua visão natural, você vai conseguir ver todas as silhuetas das montanhas aqui do Rio. Outro lugar também é muito maneiro, que eu pretendo gravar em breve, é o Parque da Cidade. Tem um pôr do sol lá incrível. E também a trilha do Morro das Andorinhas, que é esse primeiro morro aqui. Só que hoje a gente preferiu ir pra praia, porque está mal o solzão. E a água está muito bonita, né? Aproveitar que já está aqui, né? Vamos conhecer a Insela do Bananal, onde a galera faz rapel, faz escalada. E são cinco minutos, rapidinho. Vamos embora, vamos lá conhecer. Aí já dá pra ver que a trilha é bem mais fechada. Chegamos aí na Insela do Bananal. O Vinícius está aqui, ó. Esse pontinho. E a galera faz rapel, como eu falei. Tem umas fotos de mais ainda lá no arroba Zeno do Rio, se você nunca viu uma foto de rapel. Vá lá, que é muito irado. E se alguém tiver uma empresa de rapel aí, me chama. Que eu venho, gravo vídeo, boto um drone aqui embaixo. Sei lá, dou um jeito. E vou ficar muito feliz também. E muito agradecido, né? E aí E aí E aí Chegou ao fim desse vídeo aqui. Quais aonde? Tá com a tiara. Quais tão? Muito bom. Deu pra pegar um solzinho. Deu pra pegar uma corzinha também. Ficar moreninha, né? Então se você gostou aí do vídeo, dá outro like, cara. Se você estiver gostando mais da parte do Zeno do Rio do que das partes de viagem, comenta aí também. Quero saber se você gosta mais dessa parte Rio de Janeiro. Ou mais quando eu tô viajando pra Europa ou pra outros lugares aí do mundo. Vou ficando por aqui. Se inscreve no canal se você não tá inscrito. Até o próximo Zeno do Rio ou até a próxima trip. Fui!